A nova Hilux Rogue 2023 foi apresentada com um visual muito mais esportivo. Confira a seguir. Muito bem-vindos ao canal Brutal Automotiva. Fique à vontade para se inscrever, deixar o seu like e ao final do vídeo deixar a sua opinião aqui nos comentários. A nova Hilux Rogue 2023 chegou com um visual super invocado. A Toyota está confortável com o primeiro lugar nas vendas das picapes médias aqui no Brasil. Embora a montadora esteja confiante, ela não se acomoda e para o ano de 2023, a montadora japonesa Toyota apresentou uma versão nova da Hilux, dessa vez focada no off-road. Mais invocada que a versão GRX e mais equipada que a versão de topo GR Sport, a Hilux Rogue 2023 é realmente o lançamento que vai alavancar ainda mais as vendas da picape média japonesa. Já lançada na Austrália, as alterações foram muitas, tanto no visual quanto no motor e suspensão. Preparada para o desempenho off-road, ela pretende competir no mercado internacional com a também recém-lançada Ford Ranger Raptor 2023. A versão 4x4 terá a motorização apimentada, tanto na gasolina quanto no diesel, e a bruta chega com um aumento de 140mm de largura, tanto nas rodas dianteiras quanto nas rodas traseiras, e ganhará 20mm na distância em relação ao solo. E não para por aí. Além disso, o conjunto de suspensão foi completamente reajustado. Segundo a Toyota, o ângulo de trabalho do amortecedor foi melhorado e a barra estabilizadora também ficou maior, proporcionando um pouco mais de estabilidade na estrada e melhorando o desempenho off-road. A mesma coisa aconteceu na suspensão traseira, onde os amortecedores foram inclinados para fora. Com eles trabalhando assim em ângulo, a Hilux Rogue 2023 ficará mais pegada ao solo, mesmo com erosão, e ao mesmo tempo fica um pouco mais confortável, pulando um pouco menos na traseira. Segundo a montadora, essa foi uma alteração importante que levou a uma outra novidade na linha. Pela primeira vez, a Hilux terá uma barra estabilizadora na traseira, melhorando incrivelmente o desempenho nas curvas, que é algo que assombra a Hilux desde a sua primeira versão. No conjunto de frenagem, também temos novidades, e novidades boas, daquelas que chega a dar gosto de compartilhar com vocês. Adivinha o que vai ter na nova Hilux Rogue 2023? Isso mesmo, freio a disco nas rodas traseiras. Até que, enfim, uma atualização no sistema de frenagem, abandonando aquele velho tamborzão. Os freios a discos ventilados nas rodas traseiras melhoraram cerca de 16% da capacidade de frenagem. Os discos dianteiros também ganharam mais 50mm de diâmetro, ficando maiores, também ventilados, proporcionando uma capacidade de frenagem muito melhor. Com pneus mais largos, grossos, aro de 17 polegadas e a vocação natural para o off-road, é claro que a Hilux Rogue 2023 ganhou paralamas com aberturas maiores e fenders mais largos. Além de deixar a picape com visual muito mais agressivo, eles comportam o conjunto de rodas e pneus. Os tradicionais parabarros também estão presentes e ganharam 20mm no seu tamanho, ficando um pouco maiores para compensar a nova distância ao solo. Na parte de tecnologia, a picape recebeu câmeras para simulação 360 graus na central multimídia, com mutação automática nos faróis, porém, perdeu a função de aquecimento nos retrovisores externos. Segundo a montadora, em pesquisa, 82% dos usuários relataram não utilizar este recurso, e então eles decidiram por remover. Ainda não há previsão de lançamento dela aqui no Brasil, e ainda nenhuma estimativa de preços, mas com certeza ela ficaria um pouco mais cara do que a versão GR Sport. E você acha que ela faria sucesso aqui no Brasil? E deixa aí nos comentários o que você achou desse lançamento. A Toyota não para nunca, eles já informaram que há uma nova versão ainda mais extrema, destinada ao off-road, sendo projetada. Assim que a gente tiver informações sobre essa nova versão, a gente vai trazer todas elas aqui para você. Já aproveita para deixar aquele like no vídeo, se inscrever no nosso canal, assim você fica por dentro das novidades e também colabora com o nosso trabalho aqui no YouTube. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Seja bom, seja justo, seja legal. Tchau!